Então, eu acho que tem mais isso. Você percebe notoriamente pessoas com estruturas ósseas diferentes, e é claro, com o passar do tempo, essa pessoa vai alterando isso. Então, o cara que era magrinho, estreito, como, por exemplo, Felipe Franco, consegue aumentar a sua cintura escapular de forma avassaladora, mantendo uma cintura pélvica estreita e tendo um físico de atleta. Que você olha e fala assim, esse cara foi magro um dia? Duvido. Se alguém ver o Júlio, ninguém vai acreditar que ele foi um dia um indivíduo de 60 quilos. Sim. Mas... Nem o Gabriel a gente acredita quando olha as fotos dele. Não, não é o Gabriel. Mas é isso que eu ia falar. O Gabriel mudou de etnia também. É, eu era indiano. Exatamente. Ele mudou de etnia, foi bom, Marcelo. Mas quando eu comecei a treinar, e eu sempre faço questão de falar que era lá na Esparta, que eu treinava com o Pacho, que a galera era lá de Curitiba, os caras me falaram o seguinte, você quer deixar de ser magro? Como? Tá bom. Seis refeições por dia de 300 de mandioca com 300 de frango. Irmão, era um desespero. Porque eu levava 40, 50 minutos pra comer uma marmita. E aí eu pensava, caralho, mas daqui duas horas é outra. E foi assim, anos, anos, foi o que eu fiz. Então, eu sempre falo pras meninas, as meninas que eu trabalho mais com mulher, ah, é passando fome. Cara, passar fome é muito fácil perto de empurrar comida. Eu tô tendo esse problema agora. Empurrar comida é o fim do mundo. Você quer morrer. Hora que você sabe que você tem que comer de novo, e aí você começa a atrasar a refeição, chega uma hora que você tá uma e meia da manhã esperando pra conseguir comer a última pra ir dormir. Hoje, graças a Deus, nós temos um conhecimento mais apurado e a gente age diferente. Por exemplo, o que eu faço? Eu uso tapioca, eu uso banana, eu uso alimentos de alta densidade calórica e uso as quatro, eu uso três refeições, na verdade, que é a refeição de um bodybuilder. Tipo, arroz e frango ou batata e carne, pra mim são três. Eu faço sete. As outras quatro, é, tapioca, fruta, pão, coisas que são fáceis de comer. Por quê? Porque senão eu não vou bater minhas calorias. Sim. Se eu fosse macho pra caramba, de bater tudo isso em batata inglesa, em arroz, essas coisas, pra falar que eu era bravo, não ia mudar muita coisa não, cara. Não ia mudar muita coisa. Então eu não quero sofrer à toa. Sim. Hoje eu adquiri um conhecimento que eu sei, que eu preciso comer limpo, então eu não vou comer de hambúrguer, de pizza, de bis, de chocolate. Mas eu vou. Eu acordo de manhã, por exemplo, agora, eu sempre comi, quando eu tava numa fase tranquila, um pratão enorme de frutas, iogurte e whey. Era essa minha primeira refeição. Agora, como eu preciso, eu aumentei em 30% minhas calorias, eu acordo de manhã, tapioca, requeijão e frango. Pronto. Frango desfiado, máximo requeijão, você coloca 180 gramas de tapioca, ele vira um pastelzinho assim e bate 80 gramas de carbo, 90 gramas de carbo. Sim. Pra bater 90 gramas de carbo com frutas selecionadas, aí já ia me dar uma empachada. Só que, terminou o treino, eu uso uma banana, uso um mel e já bato 70 de carbo. Assim, ó. Fácil. Eu uso purê de mandioquinha, que aí você mistura com frango desfiado. Fica gostoso. Eu uso purê de batata doce, eu pego batata doce, faço, a Tati moia ela no mixer, coloca o whey, bato 80 gramas de carbo com o pastoso. Você come um alimento desse pastoso, duas horas e meia você consegue comer um sólido. Agora, sólido em cima de sólido, é doído, cara. Por isso que eu falei, ele faz quatro refeições, você faz quatro refeições por necessidade, tipo, sei lá, você... Não tem tempo. Não tem tempo. Café da manhã, almoça, café da tarde, janta. Ou até mesmo jantar e ceia depois. Mas por quê? Porque você trabalha no plantão, você fica o dia inteiro, você não consegue sair, tudo bem, eu te entendo. É, se estiver paramentado numa indústria farmacêutica e... Isso, exatamente, aí eu te entendo. Agora, se você come quatro vezes no dia porque... Ah, é porque é cômodo, aí eu lamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Ah, e outra, a gente também usa... Ou vai ter que ser igual gorila. Nós temos um atleta que é o gorila, ele faz só quatro refeições, é um princípio dele. Só que a refeição dele é... Ele consegue. Ah, não. Um quilo e duzentos de arroz, quinhentos gramas de frango e ele ainda come três, quatro tipos de vegetais. Ele come couve, ele come cenoura, ele come, a gente assistiu... O Vitor Boff sentou do lado dele numa refeição, o Vitor Boff ficou cinco horas sem comer pra poder acompanhar a refeição dele, não conseguiu. Eu acredito. Não conseguiu. Eu acredito. Mas... Mas eu acho que não é o caso dele. É o princípio totalmente individualizado de um estilo de vida dele. Sim. Que não é o caso do nosso... Que não é o caso dele, não é o caso de ninguém. Espectador. Sim. É raro isso. Não, e aí às vezes você pode aumentar as calorias jogando azeite de oliva, suco de uva, suco de laranja... Sucrilhos.